Você não sabe o quanto Você não sabe o quanto Você não sabe o quanto Eu já sei de você Porque eu aprendi sobre mim Quanto mais eu sei sobre mim Muito mais eu sei sobre nós Se você ainda tiver voz Então fale alguma coisa Que te oficialize viva Que te traga aqui em cima Mas eu sei que você já falou tudo Que a gente só encontra tempo pro que a gente quer Mas eu sempre insisti em te dizer Que a gente pode ser melhor do que a gente é Trabalhando demais, eu sei, eu sei, eu Saindo demais, eu sei, eu sei, eu Longe demais, eu sei, eu sei Sou a mesma pessoa Nada mudou, eu sei, eu sei, eu Não existe volta, eu sei, eu sei, eu Nem precisa dizer, eu sei, eu sei Mesma pessoa Chances 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 Não mais, sem mais Chances Não mais, sem mais Quando olhar já fui Já fui Olhar pra mim já fui Já fui Não, eu não tenho Previsão de volta Se você quer saber Seu silêncio vai te falar Não adianta mostrar Pra quem não quer ver Eu nunca vou precisar Só de metade de você E eu vivo em Caps Lock, grandes letras Sobre nós Talvez a gente ainda se encontre nessa vida Quanto tempo falta Trabalhando demais Eu sei, eu sei, eu Saindo demais Eu sei, eu sei, eu Longe demais Eu sei, eu sei Sou a mesma pessoa Tudo mudou, eu sei, eu sei Não existe volta, eu sei, eu sei Nem precisa dizer, eu sei, eu sei Mesma pessoa Chances 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 Não vai ser mais Não vai ser mais Não vai ser mais